Sabatina Turística. Perguntas fáceis, respostas nem tanto. Olá a todos. Hoje nós estamos aqui com a pesquisadora Judite Sanson de Bem, que é economista, mestre em economia rural. É isso, Judite? Doutorado na PUC do Rio Grande do Sul. E para conversar com ela, estamos eu, Suzana Gastal, e o doutorando Felipe Zaltron de Saco. Seja muito bem-vinda, Judite. Bem, Judite, cultura e economia é uma boa mistura? É uma ótima mistura. Aliás, antes de começarmos, eu quero agradecer o convite de participar nessa atividade junto ao programa de vocês. Não é a primeira vez que nós fazemos uma parceria, mas realmente cultura e economia, economia e cultura, são muito aquelas. E, aliás, existe para algumas pessoas a falsa ideia de que a economia não deveria se trabalhar ou se imbricar nas questões culturais, mas cada vez mais a cultura emerge para o lado do mercado, do mercado também, também. Então, nós temos, assim, uma busca crescente por parte dos países de fazer esse entrelaçamento da produção de bens e serviços ligados à cultura e esses bens e serviços acabam indo ao mercado. E sempre que nós trabalhamos com o mercado, nós estamos, de uma forma ou de outra, trazendo uma economia para isso. Agora, nós também temos um outro lado, que é o do patrimônio, que também é cultura. Então, patrimônio e material. As discussões das receitas dos doces de pelotas. Isso também vai se transformar em produtos que vão ao mercado, mas em si, a receita, o conhecimento, o que está imbricado ali no saber fazer, isso é cultura. Quando nós falamos dos biomas, nós estamos falando de patrimônio ambiental. Então, o patrimônio ambiental também é cultura. Então, quando nós falamos de cultura, nós acabamos gerando uma série de entrelaçamentos que vai muito além da economia, ou seja, perpassa, assim, a nossa vida diária e muitas vezes nós não damos como. Mas é extremamente importante que eu coloque que a nossa vida diária, ela é feita de fatos e atos ligados à cultura. Então, por exemplo, nós temos ações que muitas vezes nós não nos apercebemos e que nós realizamos diariamente e que isso faz parte do que vem de gerações em gerações, já faz parte do dia a dia da sociedade e que isso vai se transformar em algumas, né, algumas fundamentações importantes para as futuras gerações. Prof, e o turismo nisso tudo? Economia, turismo e cultura? O turismo. Diríamos assim que o turismo... Estava esperando essa pergunta. Quase fiz uma rolinha para trazer. O turismo, ele tem... Primeiro que nós temos diferentes tipos de turismo, né? Nós temos o turismo de negócios, nós temos o turismo rural, nós temos o turismo cultural e assim por diante. Eu até fiz esses dias, junto com uma aluna nossa, aliás, nós temos dois, três trabalhos atualmente discutindo essa questão do turismo, né, lá no PPG. Um trabalho que vem do Maranhão, que fala sobre uma serra das mesas, ou seja, né, a aluna quer trabalhar com a discussão de que a chapada das mesas, em que há um conjunto de locais no Maranhão que podem ser explorados, né, na forma do turismo cultural, né, porque existe toda uma possibilidade de se utilizar para o que é feito internamente naqueles municípios, pequenos municípios, são municípios muito, né, com a economia muito ínfima ainda, muito pouco desenvolvida. Então, tentar desenvolver a economia através dos conhecimentos do dia a dia, do prático da economia e associar a possibilidade desse turismo ou dessa ida, né, e ocupar esse patrimônio ambiental, isso é uma discussão. Nós temos outros dois trabalhos que também estão, né, ou que vão, um ao redor da discussão até da ferrovia do vinho, que é uma outra discussão do turismo ligado, né, às questões da Serra Gaúcha, né, para estudar as duas estações, e uma outra menina que vai fazer um trabalho, está já fazendo um trabalho sobre o turismo no Caminhos de Perto, né, esse aí é algo, né, que está demandando, assim, uma questão mais apurada, né, bom, mas enfim, o turismo, ele é uma possibilidade de desenvolvimento, como é que eu, Judite Economista, ele é ocupando os espaços e as potencialidades, sejam elas construídas, edificadas ou ambientais, proporcionar o desenvolvimento local através, né, dessa relação entre essas duas partes, aqueles que estão oferecendo e aqueles que estão, né, aptos e dispostos a adquirir. Eu não estou discutindo aqui a questão, isso é uma outra questão que pode ser, né, do turismo construído, aquele turismo que, de repente, algumas cidades acabam, né, que tem uma determinada vocação, então acaba fazendo, né, ou transformando em outra, não é isso que eu quero dizer, mas ocupar o turismo no sentido, né, aquelas atividades, aquelas visitas, no sentido de fazer com que haja uma valorização da potencialidade local, né, então vamos pegar uma cidade pequena, que ela consiga, por exemplo, agora com a Oktoberfest, as pessoas indo à cidade, e conseguirem, né, apresentar aos seus visitantes ou aos seus turistas potencialidades, né, a sua gastronomia, lugares para eternoitar e assim por diante. Sendo economia, nós temos cadeias produtivas. Nesta relação turismo e economia, ao longo da cadeia produtiva, todos os pontos, todos os partícipes, eles são igualmente remunerados? Jamais, mas isso jamais. Aliás, essa é uma discussão importante. Primeiro, né, que nem todos têm as mesmas oportunidades na cadeia produtiva. E em não tendo as mesmas oportunidades, não vão ter a mesma remuneração. Uma outra questão que é importante é que nem todos têm a mesma formação, né, Então, nós já vimos, nós já fizemos um trabalho, por exemplo, do Caminho do Sol, em que nós tínhamos desde um ponto turístico, em que o hospitaleiro tinha dois quartos a oferecer para a pessoa que passava pelo local, até um que tinha a possibilidade de oferecer cinco, seis, sete, né, unidades, café da manhã, X e Fonzé. Então, dentro desse processo, nós vamos ver que nessa cadeia, né, ou nesse tipo de atividade, nós vamos ter desde aquele que tem uma maior especialização, com maior mão de obra, e com maior produtividade, até aquele que vai ter uma especialização menor. E, provavelmente, nessa cadeia, nós vamos ter remunerações, né, a parte da retenção do processo vai ser muito diferente. Mas eu estava pensando, Judith, mas não tanto no turismo, na oferta turística, mas na cultura mesmo, que geralmente o criador, não é? O músico, o artista plástico, o ator, eles se queixam que eles são esquecidos, né? Se há uma cadeia produtiva, eles são esquecidos na cadeia produtiva. Bom, aí nós temos uma outra discussão. Primeiro, que vamos pegar a música, por exemplo. Então, na música, nós temos desde aquele, né, na cadeia da música, desde aquele que faz a letra, até aquele que pode vir a fazer a melodia, até o... se vai ser realizado um show, nós temos as pessoas do backstage que vão ser responsáveis pela iluminação, pela vestimenta, pela decoração, etc, etc. Bom, nisso, nós... com essa cadeia, vamos assim dizer, nós estamos falando de remunerações diferentes. E mais ainda, isso vai se dar, essa diferenciação vai ocorrer, Suzana, a partir do momento em que a cadeia se profissionaliza, que é um grande problema na cultura. A cultura, como atividade produtiva, ela tem uma grande quantidade de atores informais. é, por excelência, uma das atividades produtivas de maior informalidade. Vamos ver, né? Se nós pegarmos a música, ela é um caso antigo. Duvido que as pessoas que trabalham com música, elas sejam registradas. Tenham CPF ou CNPJ, talvez dos últimos anos. Ah, por quê? Porque para receber, provindo de leis de financiamento cultural, tu não precisa, tu, eu, Judite, não preciso ser registrado, mas o agente que me representa precisa. Então, independente disso, tu é uma parte da cadeia, ainda está informal. Então, a informalidade, ela leva a pontos muito complicados dentro do processo. Vamos pensar nesses últimos problemas que ocorreram durante a pandemia. Foi um exemplo típico disso. A lei Aldir Blanc. Então, lá pela metade do ano de 2021, após um ano de estrangulamento do setor cultural, porque o setor cultural, lá em 2020, foi obrigado a fechar as portas. Ou seja, não existiam mais shows, as casas. Primeiro a fechar a porta. Primeiro a fechar de rua. E essas pessoas que estavam gravitando ao redor, elas não tiveram ocupação. Infelizmente, não estou nem fazendo crítica. Ela está assurando as pessoas. Quando chegou a lei Aldir Blanc, os dados comprovam que a grande maioria dos municípios gaúchos não conseguiram um centavo, porque não tinham um conselho de cultura, as pessoas não eram registradas, o que muitas daquelas pessoas acabaram recebendo? Sobretudo, não é o pessoal que trabalhava no backstage, como nós chamamos. Foram receber os 600 reais do auxílio emergencial. Que situação mais complexa. Por quê? Porque nós tínhamos, então, um setor de extrema relevância para a economia, seja ela nacional, seja ela para a economia como um todo, geradora de empregos, porque nós nunca podemos considerar só a pessoa que está fazendo a letra, mas tem a letra, a melodia, tem todo este conjunto de pessoas que gravitam ao redor, e nós não tínhamos, então, uma grande parte dessas pessoas com capacidade para receber estes recursos. Então, sim, sim, sim. A cadeia, ela precisa, não só a cadeia da Música, outras cadeias também, precisa haver uma maior profissionalização, e, sobretudo, essa profissionalização deve potencializar a organização em termos de profissionalização e formalização. Porque, realmente, a situação é complexa e não é só nessa cadeia. Vamos pegar aí a cadeia relativa às artes plásticas, que também é uma outra situação, até o circo, até o circo de rua. Essas pessoas não têm amparo nenhum, tanto que foi uma catástrofe a situação que se colocou. O circo, inclusive, independente da pandemia. Ah, sim, sim. Aliás, essa é uma cadeia, Suzana, que vem desaparecendo ao longo dos anos. Primeiro, porque não é mais permitido, que eu concordo plenamente, o uso de animais da forma como se fazia internamente. E, em segundo lugar, que as condições atuais... Olha, sinceramente, quando eu tinha filho pequeno, que já faz muitos anos, ele já não queria mais ir no circo, porque não achava aquilo interessante, mas, em compensação, ficava duas, três, quatro horas na frente da televisão jogando um videogame. Isso era interessante. Então, há uma mudança ao longo do tempo, e isso até faz parte, assim, do processo de troca da oferta de bens e serviços numa economia. E isso também acontece com a cultura. Com certeza, sobretudo esses bens que são, vamos assim dizer, que eram símbolos da economia até dos bens, da oferta de determinados bens culturais. E creio que muitas famílias que antigamente sobreviviam dessa atividade, elas deixaram, elas se transformaram em outras atividades produtivas. Prof, pensando nesse sentido, a gente vê que tanto o turismo quanto a cultura foram hiper afetados durante a pandemia, mas a música ainda, eu acho que é um dos únicos setores da economia que consegue conviver harmoniosamente ainda com as tecnologias digitais. Diferente, por exemplo, do circo, que tem uma coisa muito complicada, das próprias artes plásticas, tem isso, mas a música ainda é um dos que vivem harmoniosamente. Mas como funcionaria esse desenvolvimento mesmo especializado em outras áreas como a área da tecnologia digital? Como tu tens visto isso? Como é que nós temos trabalhado? Primeiro, é inigável que a partir dos anos 90 nós tenhamos a entrada de crescentes ondas digitais nas mais diferentes atividades. Então, vamos pensar o seguinte, lá nos anos 90, nós tínhamos a fita cassete. E ela, né? E hoje, né, quem tem uma fita cassete não tem mais onde ver a fita cassete, porque tu não tem mais entrada nos televisores. nos anos. Então, isso a gente fez um trabalho, um tempo atrás, com essa mudança, essas ondas tecnológicas que tu estás me colocando. Nos anos 2010, nós já não tínhamos mais, 2000, nós já não tínhamos mais a fita cassete. Isso aí é um dado muito interessante do IBGE, e que mostra os saltos tecnológicos que é isso que tu estás me colocando. Aí nós já tínhamos o quê? Nós já tínhamos o CD ou o pendrive. Em 2010, nós já não temos mais nem CD nem pendrive. E agora, né, nesse, se tu pegar uma PNAD, essas pesquisas de domicílio, tu vai observar que tu não tem fita, pendrive nem CD, porque ninguém mais usa esse tipo de tecnologia. então nós temos, nós baixamos, né, através de uma plataforma, tu escuta as músicas e tu bem entender, tu faz uma playlist e segue o bairro. Então, a música, ela se prestou a isso. Os filmes, o cinema, foi um salto astronômico, tá, que a gente, né, às vezes, meu marido está assistindo e eu vejo ele, ele está num canal mais antigo e passa filmes dos anos 40, 50, né, então tu nota claramente, né, assim, a tecnologia daquele momento, que era a tecnologia de ponta, mas, a partir da pandemia, outras áreas tiveram e vão começar a pensar no tecnológico. E um exemplo típico vai ser o teatro. Por que o teatro? Eu não estou fazendo apologia à necessidade do teatro, né, ou as benesses, assim, do teatro online, mas é cada vez mais custo tu ter uma peça teatral em um estabelecimento, por quê? Porque tu tem custos ali, que são custos que vão muito além do custo de produção da peça, tá? Então, muitos principais custos, então, é o transporte, é o aluguel do estabelecimento, e assim vai. Então, por exemplo, se tu quer atingir em grande escala a população, quem é que consegue pagar hoje uma a ida de uma peça teatral e pagar 200, 300, 400 reais? Isso é um terço do salário mínimo. Não quero dizer que não valha, é uma relação muito complexa isso. Eu só estou colocando que nós temos opções e que isso poderá vir a ser repensado com o passar do tempo. Então, teve uma das aulas nossas, nós passamos uma peça teatral feita aqui no interior, ali na região, se não me engano, foi dois irmãos, um grupo de três homens, enfim, fazendo uma paródia do pessoal do dia a dia dos alemães, em que só os três estavam no palco e isso estava sendo gravado para ser comercializado. é o mesmo, é a mesma qualidade? Bom, essa é uma discussão aí que a gente pode, a pessoa que assiste a um vídeo, assiste, vai gostar mais do vídeo ou vai gostar mais lá do espaço? Uma outra questão, mas o importante é que nós tenhamos que estar abertos a essa nova possibilidade. Isso não é algo assim que nunca vai acontecer, não, isso é algo que vai daqui uns dias aumentar e existem obviamente outras opções de produtos que podem vir a estarem no nosso, na nossa frente através da informática. Se isso é positivo ou negativo, é algo assim que nós teríamos, não existe uma resposta fechada. A única questão que nós já temos como certa é que temos alguns produtos culturais que são de massa, vamos lá para o adorno, ou seja, nós temos a televisão, nós temos o rádio, eles geram conteúdo acessível às massas e existe a partir disso a possibilidade das pessoas conhecerem o que talvez nunca iriam conhecer, mas também tenha efeitos que nós ainda não temos, ou seja, a televisão é um meio de massa poderoso e que pode desencabeçar também o lado positivo do lado negativo. Eu tenho uma outra preocupação, a minha maior preocupação com essas questões tecnológicas agora é a memória. Eu acredito e ainda não tenho como comprovar o suficientemente, digamos assim, de que a gente vai ter uma perda gigante da memória produzida tanto em filmes quanto músicas e afins nesse período, porque a Netflix, por exemplo, produz e ela mesmo reproduz e não é salvado em lugar nenhum para a grande massa, digamos assim. Então, a não ser que eu tenha uma versão pirateada de certo filme ou de certa série, eu não tenho mais como acessar se a Netflix um dia diz que não vai mais reproduzir aquilo, sabe? Então, onde que vai parar essa memória, por exemplo, desse filme ou enfim, que não seja porque se eu tenho cinema, eu provavelmente tenho que ter a reprodução, né? Então, não necessariamente hoje em dia mais com os milímetros, né? Com a fita, mas eu vou ter o pendrive, eu vou ter uma versão digital e se a versão digital deixa de existir, eu não tenho a memória mais desse filme. e só complementando, as videolocadoras sumiram, praticamente não existe mais nenhuma. Tá, entendi a tua preocupação e creio que ela seja extremamente procedente, né? Aliás, eu até já havia visto um documentário, se não me engano, um documentário do Spielberg, né? Chamando a atenção de como era bom aquele período em que os filmes eram de rolo e que todos esses rolos permaneciam em determinados locais e que, ao longo do processo, poderiam ser remasterizados, etc, etc. mas que, ao mesmo tempo, com essa produção que hoje tu produz a qualquer momento, não teria, assim, condições de guardar toda essa, toda essa quantidade produzida. É o que nós vamos fazer com a memória, né? É, eu estou entendendo, sou solidária ao que tu está me dizendo e realmente não tenho uma explicação porque não é, né? E cada vez mais outras plataformas estão sendo criadas, né? Porque até uns dois anos atrás, três, nós tínhamos só a Netflix. Hoje, todos os canais que antigamente eram canais abertos têm a sua, né? A sua produtora e, né? Então, a Javisco, né? E são produzidos só para aquilo, até porque é uma fonte de dinheiro, né? Então, é uma televisão ao invés de tu, né? É uma televisão aberta, tu produz para outra, mas, realmente, eu não saberia, Felipe, te responder, assim, essa é uma pergunta que eu não teria, né? De pronto, uma resposta, mas, realmente, a memória de muitas, muitos filmes, e não só filmes, não? Muitas. Não, é o que o pessoal diz, né? Que nós somos, estamos numa geração que mais fotografou e que daqui a 20 anos aqui terá menos acervo fotográfico, porque vai perder tudo que tem. Então, me parece que nós que fazemos discussão na área da memória, essa discussão começa a avançar para um outro patamar, não é só a perda do patrimônio imaterial, a deterioração do patrimônio material, não é? Nós temos aí, então, nós temos outras imaterialidades que vinham, elas são introduzidas como uma, um grande avanço e na realidade elas vão se tornar um espaço de precarização também. Sim, 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 sim. Aliás, eu sou um exemplo típico, eu sou um exemplo típico, há uns anos atrás eu fiz uma viagem conseguida, há muito custo fazer uma viagem para o exterior, quando eu cheguei aqui, dali uns dois meses o celular estragou, perdi todas as fotos. Então, a única lembrança que eu tenho é aquela lembrança visual, o resto foi tudo perdido, né? Então, se nós levarmos, Suzana, para essa discussão que tu estás levantando, tá? Então, essa, esse segmento produtivo, ele é um segmento de precarização, assim como outros segmentos, né? Dentro da produção cultural. Então, nós estamos, né? Um outro segmento, eu vejo como complicado, são os livros, porque hoje, né? O papel está sendo reduzido, sua utilização, não que eu seja adepta, né? A uso discriminado aí do papel. E cada vez mais, então, nós estamos usando, né? Os meios digitais para leitura, e a mesma coisa. o dia que o Google resolver tirar, que é o que de vez em quando, aliás, nem é o Google, a partir do momento em que uma determinada, por exemplo, uma determinada universidade tinha na sua plataforma, tinha no seu site lá, várias, várias produções sendo oferecidas, e que resolveu fazer uma modificação, perdemos aquela, aquele acesso. muita coisa que eu tinha, vou dizer bem, a minha, a minha dissertação de mestrado, ela foi feita lá no início dos anos 90, ela foi toda em máquina de digitação lá, quem era a digitação? Antiga Olivetti. Antiga Olivetti. Ela foi antiga nessa, né? Tanto quanto eu. Então, isso, tá? Depois de alguns anos, o que que eu fiz? Eu pedi, porque paguei, para uma pessoa, passar, imagina, digitar toda a dissertação. E eu digitar de novo, sim. Para, na época, eram os, não eram os pedrados, eram os disquetes. E hoje eu tenho um monte de disquetes que também não servem pra nada, porque qualquer, qualquer computador não usa mais disquete. E não, e tem alguns que raramente, né? Não tem CDs, também não tem no março. O máximo são entradas USB. Já agora, na nossa parte final, digamos assim, né? Como nós ficaremos, vamos perder as memórias, nós seremos uma civilização desmemoriada, voltaremos aos conventos medievais, que guardarão a memória de todo um momento. então, no caso agora, as nossas bibliotecas universitárias e o resto fica perdido. Suzana, eu vou ser bem sincera. Primeiro, a biblioteca, eu acho que é algo que deveria ser discutido no outro podcast. Cada vez menos há a presença de pessoas em bibliotecas. eu diria assim que a biblioteca, não é o que eu sei de conta, pelo contrário, eu sou da época que eu não tinha, da época, e da pobreza, e nós só tínhamos a visitar a biblioteca pública do estado do Rio Grande do Sul. Hoje, os alunos têm uma biblioteca até com puffs, eles só sentam no puff, não visitam as estadas. Por quê? Novamente, aí, Felipe, o meu amigo Google traz tudo. Para que eu vou abrir um livro se o Google contra o C, contra o V? Então, isso é uma questão que está comandar o processo. É bom, realmente, isso leva num segundo momento a que tu tenha um estoque de informações que não vá ao longo do tempo e ele vai se desgastando e a produção é tamanha que dificilmente nós vamos conseguir guardar tudo isso. Ou se guardar, eu não saberia dizer como ou em que condições. Com relação às memórias, é uma lástima, uma lástima mesmo, porque nós estamos perdendo em todos os segmentos, cada vez mais nós estamos despejando conhecimento e as pessoas não estão sabendo aproveitar o que está sendo muito antes. Pelo contrário, esses dias eu estava falando com o pessoal e um aluno me disse o seguinte, mas para que eu preciso saber o que aconteceu antes? Porque eu disse assim, olha, tem que saber onde o que te precedeu. Como é que tu vai tomar uma atitude até mesmo numa empresa? Se tu não sabe o cenário, querido, então é uma geração que só pensa de hoje para amanhã, o ontem já não, mas não faz parte. O ontem já era? Felizmente não são todos. Não, felizmente não. Felizmente nós ainda temos guardiões que levarão essas memórias, as memórias do hoje para o futuro. Vamos ver até que ponto a gente resiste, né, Suzana? Sim. E realmente eu vou começar a rediscutir, mas que é uma discussão complicada, o que precisa ser guardado e o que pode ser esquecido. Essa semana eu não sei se tu viste, Zahí, andou um abaixo assinado da ANPU porque estão querendo descartar parte dos documentos da Comissão da Verdade. Então, é complicado, quem resolve o que será descartado, né? Eu acho que a pergunta nem é essa. A pergunta é a quem interessa esse descarte. Como é que de repente surge do nada a discussão do descarte de memórias da Comissão da Verdade? E aí, para fecharmos o círculo, voltando ao turismo, o turismo tem sido um guardião de memórias. De certa maneira, boa parte dos produtos turísticos estão associados a memórias? Ou o turismo teria sido o primeiro a criar essa cadeia econômica da cultura? Eu acho que são duas perguntas. Primeiro, eu creio que o turismo tenha criado essa cadeia, se apropriou e aproveitou. A única preocupação, a única não, uma das preocupações que eu tenho é o seguinte, o turismo, ele pode degradar também os bens culturais. Então, vamos pensar um exemplo que é Machu Picchu, ele está numa região do turismo cultural, mas o excesso de pessoas está degradando aquela localidade. Então, nós temos que pensar que o desenvolvimento do turismo e da cultura ele tem que considerar não só os atores da localidade, mas também o meio ambiente. E a partir disso, tentar de todo modo ser o melhor possível, utilizar da melhor forma possível as suas potencialidades. O turismo é fundamental dentro do processo de qualquer localidade. Acho que nós temos que ter noção de que o turismo é um ator dentro do processo e a cultura, o turismo cultural, a cultura faz parte deste contexto. Prof, aproveitando essa questão, eu pesquisar rápida no látis antes de entrar no podcast, eu fiquei muito curioso com a tua tese, porque a CEPAL, não é uma organização, mas era uma estrutura que existia, não sei se ainda existe, para ser bem sincero, ainda existe, ela vai moldar esse pensamento positivista, estruturalista da América Latina como um todo. como isso respalda nos dias de hoje ou ainda existe algum respaldo nos dias de hoje? A CEPAL ela está muito esquecida, a CEPAL teve como êxito maior nos anos de 1950, 60, 70, até metade dos anos 80, tá? Então, nesse período nós tivemos na América Latina um período chamado de desenvolvimentismo e estiveram presentes grandes forças, sobretudo pessoas que pensavam no desenvolvimento regional, vamos pensar num grande economista, por exemplo, Celso Furtado, né? Tivemos também na Argentina, tá? Quando nós chegamos nos anos 80, também que a Latina estava fundada em dívidas, né? Mas não era culpa da CEPAL, vamos deixar bem claro. E ela gradativamente vai perdendo participação, voz nas comissões e nesse período também é um período de transição do pensamento. Nós temos a entrada gradativa do liberalismo, a volta do liberalismo. Então, a partir lá dos anos 80, 90, a CEPAL, ela, como faz parte da ONU, uma comissão da ONU para a América Latina, ela continua no processo de internalização das questões ligadas ao desenvolvimento, mas de uma forma muito diferenciada. Ela já mostra preocupação com o enfoque liberal, ou seja, ela começa a perceber que o Estado tem que ser mais parcimonioso, os atores têm que pensar mais no município e não no macro. Então, essa tese, na realidade, ela é uma tese que, na época, eu nem estava trabalhando com a discussão da memória, mas ela traz a questão da memória porque eu busco lá dos anos 50 e vejo o que aconteceu com esse pensamento nos anos 90. E hoje, realmente, praticamente, tu não vê mais falar da Cepal, mas ela continua lá no Chile, ela tem uma sede grandiosa no Chile, tem uma produção maravilhosa e uma questão importante que é, isso sim, a Cepal, é a discussão que ela tem sobre as questões sociais. A Cepal tem diferentes divisões e a questão social é forte ainda na Cepal, mas o pensamento econômico já não é mais dominante. Bem, ótimo momento, então. Judite, não sei se querias ainda alguma colocação para encerrarmos provivoriamente esse momento de falar. Não, quero, novamente, quero agradecer muito o convite, né, e estamos à disposição de voltar aqui num outro momento, discutir essas questões relativas ao ingresso da, crescente, vamos assim dizer, da cultura, nem o ingresso crescente da cultura, mas essa nova formatação da cultura está se travestindo, essa busca da cultura se tornar um ator importante e que as pessoas percebam a importância da cultura, né, e que isso seja carregado aos bancos escolares, né, porque realmente, quando chega na universidade, o indivíduo já está formado, então precisaria nós levarmos esse pensamento também, né, aos menores, aqueles menores de idade, no sentido assim, olha, gente, convidem os pais para irem assistir peça, vamos fazer uma coisa enorme, enfim, mas é complicado, voltamos outra vez. Com certeza, né, com certeza, retomaremos e esperamos que em momentos mais propícios, né, essa pandemia ainda está muito pesada em nós. Agradeço a todos, agradeço a quem chegou até aqui conosco, obrigada por você, obrigada pela sua participação, novamente repito, então, se gostou, faça seu like, inscreva-se no canal e voltamos logo na próxima semana com mais uma Sabatina Turística, que é um canal de diálogo com a Sociedade do Programa de Pós-Graduação em Turismo e Hospitalidade da Universidade de Caxias do Sul. Muito obrigada a todos e até a próxima semana. Você ouviu o podcast Sabatina Turística, uma produção da revista Rosa dos Ventos, Turismo e Hospitalidade, que busca promover a divulgação científica. Este projeto tem a coordenação de Suzana Gastal e colaboração de Mateus Vitor Tadiotto, Felipe Zaltron de Sá, Carlos Rames e Alan Minzon. Tchau, 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 tchau Obrigado.